Agora eu vou conversar aqui pela internet com um delegado. Tô sabendo desse caso, foi lá em Caldas Novas. Deixa eu te contar, Operação Don Juan, daí você já tira por base, pelo nome, Don Juan era o conquistador, né? Dupla é presa por seduzir, vítimas para roubar. Os donos, os Don Juans, eles acabaram no xilindró. Só que antes de colocar o delegado aqui, se tiver no ponto aí, coloca pra mim, se tiver no ponto aí, busca aí pra mim, eu quero mostrar pra você como é que a polícia chegou na casa dos Don Juans, porque esse pessoal, esse pessoal era muito violento. Esse pessoal, esses dois aí, ó. Don Juan, só se for na lábia, só se for no Miguel, né? Porque a cara, meu filho, parece uma batida de trem com fusca. Coloca, ó lá, escuta. É, coloca de novo, coloca do início, quando eles entram lá no portão, não tem não? O delegado chega a meter no pé. Tá cercando a casa, polícia, tá cercando a casa. E esses dois aí, além de roubar na malandragem, na maldade, mulheres, eles também eram maus, viu? Ameaçava com faca, ameaçava matar, batia, extremamente violentos. Inclusive o delegado Tiago Ferrão já tá aqui comigo e vai me contar sobre esse caso. Boa tarde, delegado. Boa tarde, aí. Como é que foi? Como é que vocês conseguiram chegar a eles? Olha, uma das vítimas procurou a delegacia, registrou a ocorrência. Começamos, então, a diligenciar o intuito de identificá-los. Nós identificamos os dois indivíduos, a vítima confirmou, identificou os dois fotograficamente, sem nenhuma dúvida, informando qual havia agendado o programa e qual havia ingressado posteriormente no recinto, com canivete. E daí foi só achar o local, conseguimos diligenciar, localizamos, onde eles se encontravam, campanamos e conseguimos aí deflagrar a operação. E aí eles eram violentos, né, delegado? É, a narrativa é de que, no caso do Rafael, principalmente, conforme a vítima diz e conforme o próprio Matheus, em interrogatório, afirmou, que o Rafael era sempre muito agressivo, agredia as vítimas com tapas, com socos, ameaçava com canivete no pescoço. Então, uma ação bastante violenta. E agora, eles vão responder pelo quê? Podem ter feito, inclusive, mais vítimas também, né? Exato, pelo modus operandi, a gente acredita que existam outras vítimas, já acreditava, né? O próprio Matheus afirmou que fizeram mais de 10 vítimas, ele não sabe precisar o número, mas afirma que entre 10 e 20 vítimas, então, com certeza, outras pessoas foram aí roubadas por essa dúvida, por esses criminosos. Delegado, agora... Agora, delegado, na sua experiência como profissional de polícia, tem muita gente que utiliza aplicativos, utiliza sites aí pra encontro, pra tentar arrumar aí um par, aquela coisa toda. Qual que é a dica, né? A orientação que a polícia civil dá pra tentar não cair nesse tipo de golpe aí? É, é uma questão bem complicada. Esses autores utilizavam perfil num site de encontros da internet, atraíam a vítima até o local e cometiam um crime. Então, realmente, a pessoa, quando marca um encontro desse num local, que, por exemplo, não é um hotel, poderia aumentar o nível de segurança, porque isso é um local público, mas marca um local privado, ela tem que ter consciência de que ela tá correndo um risco, né? É como, nesse caso, correr o risco e foram vítimas de roubo. Muito obrigado, delegado Tiago Ferrão, direto de Caldas Novas. Valeu, meu amigo. Obrigadão. Eu que agradeço. Boa tarde aí. Olha só, hein, pessoal. Tem que tomar cuidado, né, gente? Tem que tomar cuidado.